O projeto Parque Natural é dirigido pelo professor Eric Kastel, que é o responsável pelo Departamento de Agricultura e Recursos Naturais da Universidade de Minnesota e desenvolve o trabalho em ambientes abertos. Disse que o projeto está em fase final de execução. Segunda-feira, reunimos com a comunidade e mostramos esses parques naturais em outras partes do mundo. E como é o jeito desses parques e as partes que existem nesses parques. E depois perguntamos a eles as suas opiniões, como eles envisionaram que esse parque seria em Igaray, em sua cidade. O Parque Natural é um espaço de integração e sua construção tem como objetivo a integração, onde é utilizado elementos da natureza. Ele destaca que em Minnesota já foram construídos seis parques e muito tem contribuído com a cidade e a comunidade do local. Forçando as relações entre a comunidade. E a segunda coisa é que eles, quando eles estão trabalhando juntos, que eles podem alcançar a construir o desenho que estamos fazendo. Na próxima sexta-feira, o projeto será apresentado e construído na Escola Maria Belombo Zanetti. Para auxiliar no desenvolvimento do parque, houve uma parceria entre a Faculdade Funvic, onde participam alunos do curso de pedagogia. Seria o seguinte, nós aqui no curso de pedagogia estamos como um intercambista, a gente está fazendo uma inter-relação com o pessoal da Universidade de Minnesota. Então o Eric veio com, esse já é a especialidade dele, a linha de pesquisa, construção de parques em áreas naturais, com elementos da natureza. Esse é o sétimo parque que ele projeta. Os outros seis foram construídos nos Estados Unidos, em Minnesota. Esse é o primeiro parque que ele constrói fora dos Estados Unidos. A Fazenda Fortaleza, que recupera e preserva o meio ambiente, também é parceira deste importante trabalho. O professor vem da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. e eles são da parte de agronomia, da parte de animais e também ele é especialmente ligado à preservação da natureza. Então ele fez o trabalho dele de doutorado baseado na ideia de como integrar desde cedo a criança à natureza e os pais participarem disso. Os espaços de lazer naturais permitem que as crianças brinquem e se envolvam com a natureza em um ambiente que incentiva a criatividade, o jogo cooperativo, a imaginação e a atividade física. O objetivo é projetar e sensibilizar a comunidade para que a própria localidade seja transformadora do espaço. É muito importante para os alunos, para a faculdade, para o nosso curso de pedagogia. Alguns alunos serão deles, que estão vindo da Universidade de Minnesota, serão professores também. A área de atuação deles é na área tanto de horticultura quanto na área de preservação ambiental. E como a gente tem um projeto de educação ambiental, então a gente tem sempre uma parceria. E para a formação de professor, todo conhecimento, toda pesquisa, toda experiência vale a pena. E para a formação de professor, todo conhecimento, toda experiência vale a pena.